Desisti a palavra que não está no meu dicionário. Meu nome é Lourdes dos Santos Silva. Eu vim de Malaquitas para o Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Atrás de um filho meu. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, é que eu vou encontrar meu filho Domenico. Sabe aquele vídeo que eu te contei que a Lourdes fez procurando o filho dela? Eu fui numa manhousa e escrevi um e-mail como se fosse uma mulher que mora em outro país. Coitada da Lourdes. Não, coitada da Lourdes, nada. A melhor coisa para ela é achar que o Domenico morreu. Assim ela para com essa gombo de ficar procurando meu filho. Esse e-mail é falso. É alguém querendo me enganar. E Sando já viu direitinho, já descobriu de onde é que mandaram o e-mail. Que foi num bar aqui do bairro do Passeio. Segunda. Eu vou te dizer uma coisa, eu bem vou nesse bar. A fase final de Amor de Mãe. A fase final de Amor de Mãe. A fase final de Amor de Mãe. Obrigado.